Volte com ela, segure! É embriagado, desiludido, do som do carro, ouvindo o Tarsísio, quando bate a saudade, vejo as mensagens, e a foto dela, a minha proteção de tela, me tome cana na... Vou botar de te ligar, mas sou bloqueada e tudo da vida dela, só resta a proteção de tela, me tome cana na... Segure!